O cartão de crédito Bradesco Visa Gold é uma alternativa até para quem não é correntista do banco. Assista ao nosso vídeo e veja se ele é o cartão ideal para você. Ele é emitido pela Bradescard, que oferece vários benefícios em diversas áreas de consumo. Com ele você tem 50% de desconto e acumula pontos que são válidos por 24 meses e que você vai poder trocar por alguma recompensa. Você ainda tem vários tipos de seguro para ter mais tranquilidade nas suas compras e viagens e 40 dias para pagar sua fatura. Porém fique atento, este cartão tem uma taxa de anuidade um pouquinho alta e por isso tem um aplicativo disponível para Android e iOS para você controlar os seus gastos e não sair no prejuízo. Afinal, por ter a bandeira Visa Gold você ainda conta com outras vantagens como por exemplo proteção de preço, compra, serviço de assistência a viagens e outros. Se você não é correntista do Banco Bradesco, basta entrar no site do banco e fazer sua solicitação. Agora se você já for, é só você entrar no aplicativo e ver as opções disponíveis. Ficou com alguma dúvida? Não tem problema. É só mandar ela nas nossas redes sociais ou no nosso canal do YouTube. Nós descomplicamos os bancos. E aí 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 Obrigado.